A atriz que fez parte de Chocolate com Pimenta foi acusada de roubo se foi cedo demais. Mais detalhes você confere depois da vinheta. Ela foi atriz, cantora, produtora e fez várias novelas na televisão, como por exemplo em Chocolate com Pimenta, Dando Vida à Venúzia. Lucimafra estreou na televisão na versão censurada de Despedida de Casado. Logo emendou vários trabalhos em novelas, comerciais, séries e também no cinema. Em 75, sofreu uma grande perda. Seu filho de apenas 3 anos morreu vítima de afogamento. Ao longo dos anos 80, atuou em várias novelas da Globo, como Em Água Viva, Partido Alto e Baila Comigo. Em 90, foi Dona Candoquinha na Escolinha do Professor Raimundo. Continuou atuando até 2005, quando foi Claudete em América. Após 25 anos na Globo, Lucie foi demitida, sob acusação de furto nos bastidores da emissora, o que nunca foi provado. Segundo sua enteada, Andrea Neves, Lucie foi denunciada por uma camareira de ter roubado 300 reais da bolsa da atriz Cristiane Torlone. Ela tinha uma certa rixa com essa camareira. Neste dia que sumiu esse dinheiro da Cristiane Torlone, a Lucie estava mexendo no armário dela, que ficava embaixo ou em cima do da Torlone. Mas ela não pegou nada, e esse foi o motivo dela ter sido afastada da novela. Colocaram o nome dela na mídia como ladra, e isso acabou com a carreira dela. Disse em entrevista ao R7. Não houve nenhuma queixa na justiça, e sua personagem em América foi cortada. Depois da polêmica, Lucie nunca mais voltou a atuar na televisão. Ela foi convidada para fazer parte da novela Joia Rara, mas o nome dela foi vetado na Globo. Com a falta de trabalhos, Lucie Mafra entrou em crise financeira, e foi morar em Vassouras, no Rio de Janeiro, com sua mãe, Geni Gouveia. Quando ela morreu em 2014, Lucie entrou em depressão, e ficou sem ter onde morar. Alguns meses depois, foi internada. Sua enteada em entrevista ao R7, falou que ela já estava muito fraca, e com dificuldades para andar. No dia 27 de novembro de 2014, Lucie Mafra faleceu aos 60 anos, após dois meses internada, por conta de uma inflamação intestinal. E você, sabia dessa triste história? Acha que ela foi injustiçada? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau.